Olá pessoal, tudo bem? Deus vos abençoe, é um prazer estar de volta convosco para continuarmos a nossa série sobre o tabernáculo, que é uma figura de Cristo. E desta feita nós agora vamos partir para entrar no santo dos santos. Então eu quero fazer convosco aqui logo uma introdução sobre as três portas do tabernáculo. A porta do átrio, a porta do santo lugar e a porta do santíssimo lugar. Para entrar no santo dos santos, nós temos que passar pela porta. E esta porta aqui que eu estou circulando aqui, que vocês estão vendo, essa porta que tinha o véu e quatro colunas, e esse véu simboliza o corpo de Cristo. Cristo rasgou o véu do santuário quando o seu corpo foi rasgado no calvário para nos dar acesso ao santo dos santos. Muito bem, vamos aqui em frente. Na introdução, quando eu falei sobre a primeira porta do átrio, eu disse que ela tinha quatro colunas, que simboliza Mateus, Marcos, Lucas e João. E tinha uma cortina, uma cortina com quatro cores, púrpura, carmesim, linho fino e azul. Lembre-se o seguinte, que as três portas têm esta cortina, porque é uma figura de Cristo como a porta de entrada. O único meio de salvação que temos é Cristo. Ele é a porta pelo qual entramos para encontrar o caminho da vida, para encontrar a salvação. Ele é a porta de entrada para a salvação. Então veja só aqui. Aí o que é que eu destaca aqui o seguinte, Mateus apresentou Jesus como púrpura, púrpura, rei, o leão. Marcos apresentou como carmesim, o boi, o animal de sacrifício, o sangue derramado. Lucas apresentou como linho fino. Linho fino é os atos de justiça, era o homem que tinha a justiça perfeita. Lucas apresentou ele como o homem e esta cor de linho fino. E o azul, João apresentou ele como o logos, o azul que é a cor do céu, porque ele veio diretamente de Deus para nós. O logos que saiu de Deus. Então é isso que significa. Então nesta porta aqui do átrio, que podia entrar todas as pessoas, todo israelita podia entrar. Tinha essas quatro cores na cortina. na porta do santo lugar aqui. Tinha cinco colunas. Essas cinco colunas simboliza Jesus como apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Esses cinco ofícios estavam em Jesus. Também tinha uma cortina com as quatro cores. Ele também sendo a porta para a santificação. E agora aqui no véu, tinha também a cortina com quatro cores e quatro colunas. E essas quatro cores também, púrpura, carmesim, linho fino, linho e azul, simbolizando Cristo, corpo de Cristo. E quando foi rasgado lá no calvário, ele rasgou o véu do santuário para nos dar acesso ao trono da graça. Então veja só. Nesta porta aqui entrava toda israelita. Nesta porta aqui, na porta do santo lugar, só entrava os sacerdotes. Mas na porta do santíssimo lugar, só quem podia entrar era o sumo sacerdote, uma vez por ano, carregando o sangue. Então veja só. Através do sangue, Cristo sendo rasgado no calvário, eu tenho acesso ao trono da graça. Então veja só aqui. O seguinte. O que eu quero destacar aqui com vocês é o seguinte. Que essas quatro colunas que havia aqui, também havia no santo lugar. Veja. É as mesmas quatro colunas. Mas o que diferencia sendo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o que diferencia elas é que o seguinte. As bases da coluna do átrio eram de bronze. E as bases da coluna do santíssimo lugar eram de prata. Por quê? Porque prata quer dizer redenção. E bronze quer dizer juízo. Então, na porta de entrada do átrio, você dava de cara com o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Que era de madeira de acárcia, revestido de bronze. Bronze, figura do juízo. Cristo suportou os juízos de Deus no calvário. Ele segurou os juízos de Deus por nós. Então, essas quatro colunas aqui que simbolizam Mateus, Marcos, Lucas e João, defendendo o próprio seatório. Defendendo a arca. Veja só. Aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João estão nos dando acesso a essas quatro colunas com a cortina, a porta de entrada. Está nos dando acesso ao sacrifício de Cristo. E aqui, está nos dando acesso ao próprio seatório, que é... William Brana diz que o próprio seatório é o livro de atos. Nos dando acesso ao Espírito Santo. Aos atos do Espírito Santo. Nesta porta do átrio, não tinha querubins. Nesta daqui, tinha os querubins, porque ele está entronizado entre os querubins. Na porta do Santo dos Santos, havia os querubins. Naquela cortina, porque ali era onde a glória da Shekinah descia, a coluna de fogo descia. Então, ele está, Deus está entronizado entre os querubins. Então, veja só. Para ter acesso ao Santo dos Santos, eu tenho que passar por essas quatro colunas e pelo véu. A cortina que era o véu. Então, o que ocorre? Isso aí significa o seguinte. Esse véu é uma figura do corpo de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui, os quatro evangelhos e a cortina. Símbolo do corpo de Cristo que foi rasgado no calvário. Esse véu foi rasgado para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Para que nós tivéssemos acesso ao trono da graça. Então, essas colunas eram feitas de madeira de acássia, revestida de ouro. E suas bases de prata. Porque prata quer dizer redenção. Veja que a redenção está ligada às colunhas do santo dos santos. Mateus, Marcos, Lucas e João nos expõem, nos relata o plano de redenção de Deus. E quando passamos por este véu, nós temos acesso ao próprio seatório. Nós temos acesso ao livro de atos, que são os atos do Espírito Santo. Então, nesta porta aqui, podia entrar qualquer um. Na porta do ato. Qualquer israelita. Nesta daqui só podia entrar os sacerdotes. Mas nesta daqui só podia entrar o sumo sacerdote com o sangue. A única forma de termos companheirismo com Deus é através do sangue. Então, Arão entrava uma vez por ano com o sangue. Para fazer expiação pelos pecados de toda a nação. Então, ele cruzava o véu no dia 10 do mês 7. Apocalipse 10, versículo 7. Deus enviou o sétimo anjo com sua mensagem para nos dar acesso ao santo dos santos. Espero que isso tenha te ajudado. Deus te abençoe, te guarde, te dê um ótimo dia na paz do Senhor. Deus te abençoe, te abençoe, te abençoe. 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 Deus te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe. Amém.